No vídeo de hoje a gente vai a uma cidadezinha francesa chamada Morbié, que fica no Monte Jurá, uma cadeia de montanhas que culmina 1720 metros de altitude e se situa ao norte dos Alpes, na França, Suíça e Alemanha. E eu tô super feliz com esse vídeo e já já eu conto pra você o porquê. Eu tô muito animada porque o vídeo de hoje vai ser muito diferente. Eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz e que na verdade eu nunca nem imaginei que eu ia fazer e que tá bem aqui do meu lado. Dá só uma olhada. Tá super frio, eu tenho mais ou menos umas 5, 6 camadas de roupa, mas não tem problema. Mesmo assim, tô super animada e dá só uma olhada. Pois é, hoje eu vou fazer um passeio de trenó guiado por esses lindos cachorros. Antes de começar o percurso, a gente pode se habituar um pouco com os animais e é isso que eu tô fazendo agora. E aparentemente eles são bem calminhos. Tem uns ali, acho que eles estão doidos pra, na verdade, correr na neve, mas parecem bem dóceis. Como eu amo cachorro, apesar do medo inicial, bastou um segundo pra que eu me sentisse super à vontade com eles. Tem toda uma preparação de como a gente arruma o trenó pra ele realmente performar melhor. Bom, e logo na frente do trenó, ou se a gente pegar pelos cachorros como ponto de referência, os últimos são os cachorros maiores. E esse daqui é o chefe do bando, o nome dele é Virguilha. Os olhos são muito, muito lindos. Dá uma olhada, esse olho aqui, olha, é metade castanho, metade azul. Bom, esse daqui é o Virguilha, esse daqui é o Chosset. Em francês quer dizer meia. Bom, como eu disse, esses dois aqui são os mais fortes, os mais robustos, pra realmente impulsionar o trenó a começar a andar. E se a gente for na ordem aqui, esses daqui vão continuar ainda sendo os mais fortes. E lá na frente são os mais leves, mas também os mais ágeis. Aqui na frente, na verdade, a gente tem uma fêmea. Lá o Virguilha era macho, e aqui a fêmea, que quer dizer maçã em francês. Eles chamam de chão de tete, que é o primeiro cachorro, que realmente são os mais ágeis, o que fazem... Põe mais o trenó pra correr. E parece que essa daqui, ela já tá trabalhando já faz uns sete anos, tá prestes a se aposentar e vai passar a liderança pra esse daqui, que é o Cacahuete, que é amendoim em francês. Acabamos de embarcar no trenó, e aqui assim, é do mais pesado, do maior pro menor. Então a ordem ficou, o Mathieu atrás de mim, e eu na frente, e claro, na nossa frente, os cachorros. A utilização de cachorros em trenó é bem antiga. Em países com invernos super rigorosos, eles usavam os cachorros normalmente pra transporte de materiais e também pra caça. Com o passar dos anos, a prática se popularizou e acabou virando um esporte. Muitos países organizam corridas. Na Europa, a mais conhecida chama a Grande Odisseia do Mont Blanc, e acontece em janeiro. Em países como o Canadá, por exemplo, em que ainda há muita neve, os trenós com cachorros ainda são usados como transporte. Inicialmente, qualquer cachorro que tenha resistência à neve ao inverno, ele pode ser um cachorro de trenó, mas existem quatro raças que são as mais adaptadas. Elas são o Malamute do Alasca, o Gronland Hunt, o Samueida, e o Husky Siberiano, que é o mais conhecido. No trenó que eu tava, tinha exatamente o Husky Siberiano e aquele do Alasca. Na verdade, assim, eu tava preocupada com a saúde dos cachorros, e ele não tá forçando nada, os cachorros, eles correm na hora que eles querem correr, eles vão tranquilos, a gente não pegou cachorros de competição, então tá bem tranquilo, assim, tá bem gostoso, muito frio, como eu já disse, mas tudo muito bonito. Como vocês puderam ver, tinha uma pessoa atrás da gente, que é exatamente o guia. Ele vai dizendo direita, esquerda, e assim, os cachorros vão sabendo pra que lado ele tem que ir. E é muito legal ver como eles obedecem perfeitamente a voz do guia que eles estão habituados. O Mathieu tentou guiar, e não deu nada certo. Agora a gente encontrou um outro trenó que tava aqui do lado, e ficou difícil de separar os cachorros dos dois trenóis pra continuar o percurso, mas vamos lá. E não bastasse toda a neve que já tá aqui ao nosso redor, começou a nevar, ainda mais exatamente agora. Infelizmente, não é uma atividade barata, mas pra quem interessar, o preço custou 55 euros pra uma hora de passeio. Acabamos de terminar aqui o passeio de trenó, e foi muito gostoso, claro, a paisagem super bonita, e os cachorros lindos, super mansinhos, e foi muito tranquilo, porque eles tanto corriam, quando eles queriam correr, e aí era mais emocionante, enquanto também a gente dava uma parada, quando eles precisavam parar, respirar, então foi tudo muito tranquilo, eu realmente tava preocupada, se eles ficariam muito cansados e tal, mas parece que tudo certo, e os cachorros são super bem tratados. Eu tava perguntando quantas vezes eles comem por dia, ele tava falando que à noite, ele costuma dar frango, ou qualquer outro tipo de carne branca, e durante o dia, eles comem de duas a três vezes, uma sopa que eles preparam, a base de ovo, eles precisam de bastante proteína, pra aguentar o tronco aí da jornada, porque são cachorros bem trabalhadores. E como vocês podem ver, eles são super dóceis, muito, muito lindos, e eu adorei fazer esse passeio. Bom, e o vídeo de hoje, foi realmente diferente, espero que vocês tenham gostado de curtir essa aventura na neve. Se você gostou, não esquece de dar aquele joinha pra mim, e claro, não se esquece de se inscrever no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!